Galera Vascaína, quem tá falando aqui é o JKV porque é mais um vídeo pra vocês aqui no canal Peço pra vocês se inscrever, compartilhar, ativar o valeu, deixa o like E vamos ajudar o canal aí a poder aumentar de inscritos que é mais importante Bora começar o vídeo aqui galera falando sobre o Raul Cáceres que não seguirá no Vasco em 2020 Isso mesmo galera, Raul Cáceres lá que era o paraguaio que veio pro Vasco emprescado pelo Serro Portenho Fez uma boa campanha no Campeonato Carioca mas depois não conseguiu ser aquele Raul Cáceres que foi no Carioca Não teve mais oportunidade com o Luxemburgo e com isso o Vasco não ficará e não pagaram a multa do Raul pra ele ficar no Vasco Então o jogo do Paraguai lateral não vai permanecer na colina histórica, deve estar voltando para o Serro Portenho E o ano que vem com isso o Vasco vai ter que ir atrás de um lateral direito urgente Porque lateral direito cara é uma coisa que o Vasco assim, é uma coisa que o Vasco não tem há muitos anos né O Vasco não tem um lateral bom, um lateral de nome né há muitos anos E eu acho que o Vasco poderia ir sim no mercado europeu ou então até no próprio Brasil E atrás de um lateral bom de nome né aqui, lateral direito que seria muito bom pro Vasco Seria o Carlinhos né lateral do CSA, um bom lateral bate muito bem falta Até que seria uma boa opção pro Vasco então hein galera, Raul Cáceres não permanecerá no Vasco da Gama Para a próxima temporada Agora aqui galera uma outra informação que eu tenho pra vocês que é o seguinte Com propostas de outros times, Luxemburgo prioriza o projeto do Vasco para 2020 A identificação de Vanderlei Luxemburgo com Flamengo, clube ao qual é o sócio E o torcedor incomodou mais o Vasco do Vasco do que o período de escracismo no mercado dos técnicos Passados pouco mais de 5 meses, Luxemburgo virou o jogo duplamente ao virar o Vasco do Z4 E colocá-lo na trilha do G6 no campeonato brasileiro O Crenador tornou-se unanimidade, não apenas colina escórica meus amigos E chegou a ancrar no radar do Internacional Magica Mais, descartou abandonar o atual projeto antes do filme A tenta de Recurio promete griblar a crise política e financeira para acelerar as criativas e garantir a permanência de luxo em 2020 A quarta melhor campanha do Recurio é fruto do trabalho de reestruturação e resgate da Alcoestima Do grupo iniciado pelo Crenador em maio após o fracasso de Alberto Valentim Ego interino Marcos Valadares Ao assumir o Vasco na lanterna, Lucha atraiu os alafotes e brindou o grupo sempre que necessário Com orçamento limitado, conseguiu reforços pontuais como Richard, emprescado pelo Corinthians E Fred Guarim que veio sem contrato Então assim cara, parece mesmo que o Luxemburgo quer ficar no Vasco e quer essa prioridade permanecer na colina escórica Eu tenho certeza que ele vai ficar sim, que é o mais importante Aqui no caso Vasco será que é o seguinte O zagueiro Oswaldo Henriquez não viajou com a delegação do Vasco para Fortaleza O jogador segue no Rio de Janeiro para acratar o edema no cornozelo esquerdo Isso mesmo galera, ele ainda está andando mas o cornozelo segue inchado Por isso ficou no Rio para acratar No início da próxima semana ele irá fazer um novo exame para ver como está o edema e se os cangões seguem bem Vasco adota a cautela para não perder o atleta por um período maior Então aí galera, Oswaldo Henriquez de Boca Negra não foi relacionado Não vai jogar o jogo de sábado e nem o Werley também Nem foi relacionado também porque sentiu gores na coxa Raul voltou, foi relacionado, minha provável escalação Eu acho que o Vasco deve entrar com o Fernando Miguel no gol Pikachu, aí que vem a situação na zaga O Vasco vai ter três opções Você tem o Miranda que já jogou no profissional do Vasco Que é destro O Ulisses que é um bom zagueiro mas que nunca jogou no profissional E o Ricardo Graça que é canhoto E que eu acho que ele não vai encarar Desses três eu acho que o Miranda vai ser o escolar do Vasco Provavelmente vai ser Miranda e Cascanazada Henrique na esquerda, Richard E provavelmente ele deixando o Bruno Gomes E colocando o Raul E no ataque, vocês sabem, Rossi, Marrone E provavelmente eu acho que ele vai tirar o Ribamar Colocando algum outro atacante Que é o Thiago Reis como opção Que tem o Peck Então assim, pode acabar colocando o Guarim como falso 9 Então assim, tem opções que pode acabar multiplicando Ou então mesclando Nesse time que dá pra dar certo sim Valeu? E tem o Raul Caminho como opção, cara Mas eu acho que ele vai ficar no banco Melhor colocando no banco agora Pra ele não sentir nada e pra não ser nada de grave Valeu? Então calma, junho com a galera Se você for o vídeo, deixa o like, se inscreve Pode ser mais deles Vasco, abraço